Não desprezeis os meus alertas, depois poderá ser tarde. Mensagem da Santíssima Virgem Maria como Nossa Senhora das Dores para a vidente Amparo Cuevas, no Prado Nuevo, em Escorial, Espanha. Trigésimo nono vídeo da série. Meus filhos, como vos prometi, venho dar-vos a minha santa bênção e falar-vos um pouco de Cristo. Aproximai-vos do sacramento da confissão e do sacramento da Eucaristia. Segui o caminho do Evangelho. Quem come o corpo de Cristo e bebe seu sangue viverá eternamente. Como já te disse em outras ocasiões, quantas ovelhas voltaram ao rebanho de Cristo. Minha filha andavam desgarradas e regressaram ao caminho de Cristo. Cristo deu a sua vida pelas suas ovelhas. Por isso, quero que as suas ovelhas correspondam ao sangue de Cristo. Sangue que ele derramou por vós. As ovelhas do rebanho de Cristo sois cada um de vós. Por isso, vos peço, com sacrifício e oração, podeis alcançar a vida eterna. Meus filhos, não penseis que todo aquele que se confessar ao Pai Crestial será salvo. Deus Pai deu-vos almas perante as quais vos humilhasseis a confessar os vossos pecados. Já te disse uma vez que só um homem de carne e osso pode compreender tantas ofensas cometidas contra Deus. Um anjo do céu não conseguiria compreender como ofendeis tanto a Deus. Por isso, vos peço sacrifício, meus filhos, e que vos aproximeis do sacramento da confissão e façais penitência. Recebei a Cristo, que quando subiu ao Pai, ficou convosco no Santíssimo Sacramento, para vos dar forças, meus filhos. O meu coração não consegue conceber como é que vós, os homens, sois tão cruéis com Cristo e ofendeis tanto o Pai Eterno. Há quem afirme que Cristo não sofre. Cristo continua sofrendo diariamente, meus filhos, porque vós não deixastes de pecar. Como continuais a pecar? Cristo continua a morrer na cruz para redimir a toda a humanidade. Mas o maior sofrimento, meus filhos, é que não vai poder salvar toda a humanidade. Queremos salvar, pelo menos, uma terça parte da humanidade. Como é que se consegue a salvação, meus filhos? Como se consegue alcançar a presença divina de Deus Pai, cumprindo os mandamentos que Ele instituiu? Meus filhos, tendes de cumprir cada um dos mandamentos, porque quem não cumprir um só dos seus mandamentos, jamais verá a presença do Pai, se não lhe pedir perdão. Minha filha, o meu coração está cada vez mais cercado de espinhos. Vos peço, meus filhos, que com o sacrifício e a oração, podeis salvar muitas almas. Minha filha, agora faz um ato de humildade, beija o chão para que se purifiquem mais almas. Este ato de humildade, de penitência, serve para a purificação das almas. Por isso te digo que vale a pena sofrer, porque tudo se acaba neste mundo, mas depois tudo é eterno, minha filha. Se eu não vos amasse, meus filhos, não me teria manifestado já há centenas de anos para vos avisar do grande perigo que vos espera. Vos alerto, e já há muito tempo também me manifestei neste lugar. Mas ninguém quis, ninguém quis levar por adiante esta manifestação. As minhas mensagens, os meus alertas, confundiram-na, minha filha. Eu vos abençoo como o Pai vos abençoa por meio do Filho e com o Espírito Santo. Adeus, meus filhos. Adeus. Irmãos e irmãs, agora oremos a Nossa Mãe Santíssima, que nos ama tanto, entregando ao Seu Imaculado Coração todas as nossas intenções, necessidades mais urgentes e misérias, para sermos cada vez menos indignos de estarmos no pequeno rebanho do Senhor e termos a fé e a fortaleza necessária para enfrentar os grandes eventos que sobrevirão na humanidade. Rezemos a oração de Nossa Senhora das Dores. Minha Mãe Dolorosa, não quero vos deixar sozinha com as vossas lágrimas, mas quero acompanhar-vos com as minhas lágrimas. Esta graça vos peço hoje. Permitir-me uma compreensão sempre maior da paixão de Jesus e vossa, para que em todos os dias de minha vida eu possa ser solidário com as pessoas que sofrem, vendo nelas vossas dores e as do meu Redentor. Elas me alcançarão o perdão, a perseverança, o céu, onde espero cantar a misericórdia infinita do Pai por toda a eternidade. Amém. Nossa Mãe Santíssima das Dores, intercedei pelas nossas intenções e protegei-nos com vosso manto materno em todas as nossas provações durante este tempo da grande tribulação. Amém. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Mateus 11, 25 Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino Reze pelos que não acreditam, nunca julgue ninguém. Leia e medite. Lucas 1, 37 e Mateus 7, de 1 a 5 Desperta tu que dormes, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, e não desprezeis as profecias. Meu trabalho é informar, não é convencer. Santa Bernadette Subiru, vidente de Lourdes Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, e sigamos unidos. Parabéns, muito obrigado. Oкую, paz e bem. 주